Fala seguidores do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui um produto muito interessante para vocês venderem. Se você tem bebida ou se você vende frios no seu mercadinho, não deixe de colocar carvão vegetal para vender. Por que galera? O pessoal que vai fazer um churrasco, vai comprar linguiça, já procura o carvão. Geralmente também, deixa eu esperar a moto passar ali, geralmente também o pessoal que compra muita bebida, eles costumam levar para fazer o churrasco em casa, acaba levando o carvão vegetal. Quanto que eu paguei no pacote? O pacote é dos pequenos, tá galera? Ele é assim, 3kg, ele vem cheinho. Ele vem com mais de 3kg, vem com mais de 3kg, só que a embalagem vem dizendo que tem 3kg, beleza? Quanto que eu paguei? Eu paguei 5 reais no pacote. Comprei apenas 10 pacotinhos, que é para a semana, né galera? Eu paguei 5 reais e estou vendendo a 7,50. Então, lucro muito bom. Aqui tem duas caixas de balduco, ó. É já que eu vou fazer uma reposição. Vou focar aqui no carvão. Bom galera, o vídeo de hoje, um vídeo muito especial. Primeiramente, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like e comentasse aí o que você achou, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje foi para mostrar essa mercadoria aqui para vocês, né? Aqui ó, muito interessante. É chinelo infantil estampado. Olha só a qualidade desse chinelo, galera. Você pode ver que é um material muito bom. Não é um material muito frágil, ó. Tá vendo? Muito bom mesmo. Porque se você tiver mercadinho, você tem que colocar, né? Esse setor aqui é um setor que dá uma margem de lucro muito boa, porque é um produto que não vence, né galera? Você não tem perca, você só tem que tomar cuidado aí para evitar furto. E apenas isso, né? O lucro é muito bom. Primeiro, como é que eu fiz para comprar esse chinelo aqui? Esse chinelo aqui, galera, ele vem do Ceará, tá? Não é aqui do meu estado. Os vendedor passam aí fazendo pedido e três dias depois eles fazem entrega, né? A outra vez eu já tinha comprado os 600 reais deles. Dessa vez foi uma compra menor, uma compra que eu só repus o que eu já tinha vendido, né? Aqui mais ou menos isso aqui. E tem mais lá na frente ali, no outro frizz ali. Beleza? Aí ó, eu fiz uma compra repusta. Essa compra foi uma compra pequena. Deu 268, mais ou menos, um valor assim, tá? Paguei à vista. Era só uma reposição mesmo. E focar também na Havaianas, né galera? A Havaianas dá um lucro muito bom. A Havaianas original lá, né? Que também é ótimo. A Havaianas eu estou pagando ela R$ 9,08 e eu vendo ela a normal, né? Aquela comum. Eu estou pagando R$ 9,08 e eu vendo ela a R$ 13,00. É um valor razoavelmente bem. Alguns acham que é pouco. Mas pelo giro que tem, né galera? É um produto de giro rápido. É um lucro muito bom. Bom, essa aqui, a infantil, ela não sai tão rápido quanto a Havaianas normal, mas é um produto que tem uma margem de lucro bem melhor, tá? Essa aqui eu estou pegando ela já a R$ 12,39 e ela é vendida a R$ 16,00. Então, é um lucrozinho melhor em relação a Havaianas. Porque ela é estampada, né galera? Olha só o desenho que vem, ó. Que é da Disney, né? Eu não entendo muito bem. Mas é uma... Mas é um produto mais vendável do que a normal, né? Porque ela tem uma qualidade melhor, né? Apesar de ser mais caro também. Então, a sua margem de lucro vai aumentar se você tiver esse tipo de produto. Então, isso aí é um vídeo rápido hoje. Então, eu só tenho a agradecer a você que se inscreveu no canal. Eu sei que tem muita gente se inscrevendo aí. Depois que eu comecei a gravar os vídeos das mercadorias, né? Deu uma aumentada nos inscritos. Então, eu peço, se você está assistindo e não for inscrito, que se inscreva no canal, beleza? Então, é isso aí. Grande abraço e até a próxima.